Vou oferecer-te uma rosa que apanhei no meu quintal E é uma rosa cheirosa, e é uma rosa cheirosa como não há outra igual E é de uma roseira vermelha a rosa da minha paixão Que plantei em terra fértil, que plantei em terra fértil É a rosa de qualquer estação Morrem umas mar sem outras, formosas e bem cheirosas E quando solas queimem, quando solas queimem Viram rosas cor de rosa São rosas de todas estas sonhas, que respeitam o meu quintal E alegram o meu coração, e alegram o meu coração Rosa como as minhas não há E ofereço-as aos meus amigos Uma rosa diferente Que faz o alvo de identificação Que faz o alvo de identificação Para mim sempre presente Adoro as rosas vermelhas São as minhas preferidas São as rosas dos meus amores São as rosas dos meus amores Que me acompanham pela vida Trato-as com muito carinho Falo todos os meus amores Falo todos os dias com elas E as rosas são como amigos E as rosas são como amigos Que meu coração alegram Se passares ao meu quintal Podes pedir-me uma flor Te darei uma rosa vermelha Tarei uma rosa vermelha Como símbolo do meu amor Vou oferecer-te uma flor Que apanhei no meu quintal E uma linda rosa vermelha E uma linda rosa vermelha Como não há outra igual